A nós aqui outra vez, passando rápido, recebendo o Dr. Gustavo Vantini, advogado, nos orientando aí sobre planos de saúde, convênio médico. Tá cheio de gente pedindo o telefone no ar do Dr. Gustavo. A Ordem dos Advogados do Brasil não permite que a gente divulgue, tá? Porque trata-se de captação de cliente. Depois a gente dá uma orientação fora do ar pra você, tá bom? Com certeza. Mas agora a gente vai ficar conhecendo e também saber das curiosidades do dia. E hoje a polêmica Lindsay Lohan completa 27 anos, pois nasceu no dia 2 de julho de 1986. E você sabia, Solange, que a atriz começou sua carreira bem cedinho, quando ela tinha 3 anos de idade, ela fazia desfiles e também gravou mais de 100 comerciais de televisão. E hoje ela tá afastada aí da carreira, infelizmente, tanto do cinema como cantora, pelo seu envolvimento com álcool e também drogas. Que linda, né? É linda, um desperdício, né? Acho que plano de saúde nenhum vai querer cuidar dela, ela viu gente de ação, viu? Porque... Ela é daquelas que cresceu tendo tudo e, infelizmente, não soube aproveitar. Mas eu torço muito por ela, porque eu gosto muito do talento dela também. E você sabia que hoje é dia do hospital? Cara, é até que o nosso assunto é de hoje, né? O dia do hospital comemorado, então, no dia 2 de julho, porque é a data da fundação da Santa Casa de Misericórdia, no ano de 1945, na cidade de Santos, em São Paulo. Sua cidade, viu, Sol? E é um dos maiores hospitais do Brasil, que eu conheço bem. E a Santa Casa começou de uma maneira muito bonita, né? Uma maneira de realmente receber tanto os peregrinos como os doentes com muito amor e respeito ao doente. Muito legal, né? Muito legal. Luquinha, vamos atender o pessoal aí? Eu tô cheia de perguntinha aqui, mas eu vou... Vamos dar prioridade ao pessoal do país. A Francine disse que tem muita dor de ouvido. Aliás, ela precisa fazer uma cirurgia urgente. Só que um convênio tá falando que precisa esperar a carência. Ela tá perguntando se, de repente, ela faz a cirurgia por conta própria. Será que depois o convênio vai cobrir? Devolver o dinheirinho dela, é isso? É. Provavelmente não. Não. E ela pode pedir, de repente, isso pela justiça? Então, eu volto a insistir. Se ela está no prazo de carência, realmente o convênio não é obrigado a cobrir. Agora, se a cirurgia é de emergência ou urgência, isso tem que ser relatado pelo médico dela pra que essa aprovação aconteça. Se o convênio se negar mesmo com essa condição, ela pode ingressar judicialmente e postular esse direito. Aí pega uma liminar e faz a cirurgia. Exatamente. É isso. Quando eu entro com uma liminar contra um convênio médico, ele pode me bloquear depois? Ele pode falar, não, você é persona não grata, não queremos mais ter o convênio com você? Não, não pode. Não pode? Não. Olha só, tá vendo? Então, a gente não precisa ter medo, não. Lindona, faz isso. Se o médico fizer esse pedido, falar, é urgência, ah, não vamos mudar pra você? Vai lá na justiça, pega um advogado, entra com uma liminar, que aí você consegue fazer essa cirurgia. Bora lá, Luquinha. Bom, vamos lá. Tô com uma querida aqui, já já vejo o nome dela. Ela perguntou o seguinte, o convênio médico empresarial, que é assinado aí pela empresa do marido dela, ele pode limitar o número de consultas de um especialista? Por exemplo, ela foi num oftalmologista, e ela quer uma segunda opinião, só que ela liga, o convênio fala que não pode, porque é um por mês. Isso pode acontecer? Boa pergunta. Pode acontecer. Pode? Se tiver previsão contratual, sim. Por isso, gente, preste atenção naquilo que vocês estão assinando. É importante que vejam as condições que preveem o contrato. Porque existem limitações, sim, e isso é legal. Então, presta atenção no que está assinando aquela letrinha pequenininha. A pequenininha é que é importante, a grandona não, mas a pequenininha leva no PROCON, leva na Ordem dos Advogados do Brasil, leva na Faculdade de Direito, mas faz alguém te orientar sobre o que está certo e o que é errado. Porque tem contratos que chama Leonino, né? Que só beneficia uma das partes, tá bom? Uma pessoa na linha, doutor Vantini, vamos lá. Alô, boa tarde. Alô. Peter Marion. Vamos falar. Alô, boa tarde. Caiu a ligação? Então, vamos lá, Luquinha. Vamos lá para falar sobre o Facebook. Está na linha? Está na linha? Vamos lá. Alô. 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 Oi, quem é? É Marina. Oi, Marina. Tudo bom? Tudo. Diga, linda. Pode fazer a sua pergunta, Marina. Então, é que eu estava no aliminar e agora passou, o meu marido faleceu e antes de, agora, esses meses aí agora, veio um reajuste bem alto e tiraram da aliminar, que era até em 2015. Que era para, eu gostaria de saber se está certo. Tá, antes de desligar, essa aliminar era para quê? Para garantir aquele preço que você estava pagando, é isso? E garantir o mesmo que estava pagando numa firma. Ok, doutor. Então, precisa ver, porque aí é uma questão especial de um processo que já existe. Se essa aliminar está em vigor, esse reajuste não pode acontecer. Agora, é importante procurar o advogado que já está assistindo para entender o que está acontecendo. E se isso aconteceu, informar imediatamente para que ele possa fazer valer o direito que já foi concedido numa aliminar. Lembrando que aliminar é provisória, ela não é definitiva. A decisão definitiva vai sair só com o julgamento final da ação. Ok, então. Luquinha, vamos lá? Só a Josi disse que precisava fazer uma mamografia. E quando ela levou para o convênio o pedido médico, eles se negaram a pagar, porque falaram que ela tinha menos de 40 anos. E falaram que ela tinha que apresentar alguma coisa do médico escrita, justificando por que ela teria que fazer mamografia antes dos 40 anos. Ela quer saber se o convênio pode fazer isso. É um procedimento estranho, não é comum. Porque se tem cobertura e se há uma solicitação de um médico para que isso se realize, o convênio não pode simplesmente negar. Ele tem que justificar a negativa dele. Por idade, eu realmente nunca vi isso acontecer. Se a prática é abusiva, ela deve denunciar o PROCON, até o Ministério Público, que seja pertinente à relação de consumo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não conta para ninguém, tá? Vou contar só para vocês. Eu dou rodada de baiana mesmo. Quando falam, não pode, mas eu rodo a minha baiana mesmo. Eu vou no PROCON, eu vou no Ministério Público, eu vou na OAB. Roda a baiana, porque aí assusta, entendeu? Tem que fazer, infelizmente, às vezes só a baianinha rodando mesmo é que você consegue garantir o seu direito. O doutor Vantini estava falando uma coisa aqui no intervalo que eu achei bem interessante, principalmente para os contratos antigos. Aquela senhora que ligou perguntando se teria cobertura de ultrassom, etc. Um toque muito legal. Os contratos antigos, fazer uma adaptação não sai caro, né, doutor? Não. Normalmente, tem um limite. A INS tem essa regra no próprio site. A pessoa pode procurar ans.gov.br. ans.gov.br. E a pessoa pode ir lá identificar como é que se faz essa conversão. E o convênio é obrigado a aceitar essa adaptação. Ok, então, olha só, fácil assim, gente, ans.gov.br, tá bom? Não deixa de fazer essa adaptação que facilita aí a vida de todo mundo. Luquinha, São Severino. Fazer a última pergunta rapidinho. Bom, a Dani está comentando aqui que ela não está mais satisfeita com o convênio, mas quando ela foi ver para mudar de convênio, ela disse que teria que voltar praticamente para o estaca zero. Tem como alguma lei que protege ela como consumidora de conseguir mudar para outro convênio, tendo já a maior parte dos benefícios que ela tem no outro convênio que ela está querendo sair? A tal da portabilidade, talvez? Então, é aquela história. A portabilidade é um direito do consumidor, sim, mas não é uma obrigação da outra empresa admitir esse convênio. Ela pode aceitar, levando consigo as carências, agora valores e tudo mais dependem de uma negociação que venha a ser feita. Entendi. Então, a insatisfação permite a ela se desligar do convênio, mas o outro convênio não é obrigado a aceitar essa portabilidade. Ok, então. Nossa, doutor Vantinho, passou rápido, né? E olha que a gente está com três minutos a mais. Obrigada pela sua participação. Eu te agradeço mais uma vez. A gente ama quando o senhor vem com as orientações. A gente promete, quem tem dúvidas, aí liga para a nossa produção, que aí a gente consegue passar os contatos aqui. Ao vivo a gente não pode fazer isso. Com certeza, pessoal. Quem ganhou o kit? O sorteio do kit da Cooper, olha que completo. Mostra aqui para mim, Silas, que eu faço questão de mostrar tudo isso da Cooper. Vai ser para quem participou do nosso sorteio hoje. A gente sempre tem no nosso facebook.com.br, falando nisso, Band, sorteios incríveis que você pode participar e ganhar, por exemplo, hoje a nossa sortuda. Se chama Priscila Pereira Vargas. Parabéns, Priscila, pela participação. Obrigado aí por carinho de todos vocês. E fica participando aqui com a gente. Daqui a pouquinho, Solange Moraes, nós vamos ter que pagar outro mico, porque a gente está chegando aos 6 mil. Isso mesmo, 6 mil cotidas. Então a gente vai pagar um mico bem legal. O Tavinho falou que vai fazer a vinhetinha do macaquinho, do miquinho. Muito bem, Tavinho. Bom, gente, um grande beijo para vocês. Uma santa iluminada terça-feira. Garanta seu direito. Você tem, tem esse dever. É a sua vida e a sua saúde, tá bom? Bom, amanhã é quarta-feira, dia de Papo Cabeça. A gente vai estar aqui com um programa diferente esse mês de julho. Ossos do Ofício. A gente vai orientar você sobre profissão. Você sabe o que é atendimento corporativo? Você sabe como lidar com as pessoas para garantir isso aqui a mais? A gente vai ensinar amanhã junto com o pessoal do Senac. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau.